Oi amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, é novo aqui no canal, eu sou a Gil Ferrari, seja muito bem-vindo! E hoje eu vou mostrar para vocês alguns modelinhos de coques que eu uso às vezes no meu dia a dia, tanto para trabalhar, às vezes para sair, para gravar para vocês, então eu vou mostrar todos eles, como fazer, porque é rapidinho, é muito fácil e você só vai precisar de um elastiquinho e alguns grampos, caso o seu cabelo fique caindo ou te incomode, de alguma forma você tem os grampos para melhorar um pouquinho o seu coque. Então se você quer aprender todos os tipos de coque que eu utilizo muitas vezes no meu dia a dia, continue ligadinho nesse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar, então, vamos embora para o vídeo, vem comigo! Bom, como vocês podem ver, o primeiro coque é esse, ó, é um coquinho bem despojado que eu tenho certeza que você vai fazer e vai adorar. No início ele parece um pouco exagerado, mas depois de feito, gente, vocês amam! Bom, então vamos lá para o primeiro coque, eu uso um elastiquinho desse e, se necessário, o grampo, tá? Puxo todo o meu cabelo para cima, lembrando que são coques despojados, não são nada assim muito certinho, então não precisa se preocupar de ficar alguns fios soltos. Chegando na altura que eu quero, eu passo uma, passo duas e na terceira, isso vai depender da largura do seu elástico, você vem com ele, ó, e puxa até uma parte. Aí você vai pegar essa parte que está presa aqui e vai puxar ela, ó. Como se você fosse apertar, sabe, a xuxinha, você vai fazer isso, vai puxar ela. Aí você vai reparar que o cabelo já vai ficar meio... Precisa ser essa xuxinha, gente? Não, não precisa. Eu vou pegar um creme, ó. Só um pouquinho do creme, para eu passar aqui, ó, atrás da minha orelha, para o cabelo ficar presinho, só para vocês terem uma noção do cabelo mais arrumadinho, né? Aí eu pego um pouquinho também aqui, vou pegar o grampo para me ajudar a puxar. Você pode pegar tanto aqui na parte de cima, como você pode pegar também aqui, tá? Na parte de baixo. Eu não vou pegar na parte de baixo, porque a parte de baixo eu quero presinha atrás da minha orelha, mas, ó, esse é o primeiro copo. É esse. Bem despojado e bem legal. Viu como é fácil? Agora nós vamos fazer o outro coque, ó. Soltei, bem fácil também. Ó, solto. Agora nós vamos colocar o elástico no braço e puxar novamente para cima, tá? Esse coque que eu vou fazer agora, você pode fazer aqui no topo da cabeça e também você pode fazer ele mais na lateral. Às vezes eu gosto de fazer mais na lateral. Mas não é sempre, tá? Dá uma torcidinha no seu cabelo e vem puxando o coque. Segura e passa o elástico ou a xuxinha. Bem aqui na parte de baixo, tá? Ela não pode pegar aqui na parte do cabelo. Você põe ela bem aqui embaixo. E aí, depois você vai dando uma puxadinha de leve no seu coque, ó. De leve, tá? Para ele não desmanchar. Para não ficar aquela coisinha muito certinha, você vem dando umas puxadinhas aqui, ó. Para ele soltar uns fios. Ó. Aí ele vai ficar um coque assim, ó. Todo despojado. E aí você vai ou deixar aqui presinho, tá? Fica a seu critério, ó. Deixar preso. Ou se você preferir, você pode vir aqui e puxar um pouquinho do cabelo. Aí vai ficar também a seu critério, tá? Ó. Puxa um pouquinho do cabelo. E é assim que fica o coque. Que ele não é tão certinho, ó. Ele é um coque despojado, quase soltando. O que vocês acharam? Então, coloca aqui nos comentários se vocês gostaram desse coque também. Esse outro coque é bem parecido com o primeiro. Mas vocês lembram que o primeiro, ele tinha um jeito assim mais molinho, mais soltinho? Esse aqui você vai fazer do mesmo jeito. Dá uma, duas e três passadas. Só que esse você vai vir mais pra cima. Puxa aqui e aqui, ó. Vocês vão pôr a mão por dentro do coque. Aí com alguns grampos, vocês vão prender esse coque por dentro. Por dentro. Essa parte do coque, ela vai ficar presa dentro do cabelo. E o que tiver de fiozinho exposto, você vai prendendo com o grampo, tá? Quanto mais grampo você tiver pra prender, mais firme vai ficar. Aí você vem aqui na lateral, traz essa lateral pra trás e prende também com um grampo. E aí vai ficar um coque assim, gente, ó. Eu tô segurando porque eu não tô com outro grampo aqui pra prender essa parte, ó. Essa parte aqui que tem que prender. Eu não puxei muito bem, tá? Então, tem que arrumar com o grampo, esconder esses cabelinhos e prender aqui. Aí fica basicamente esse tipo de coque, ó. Pode deixar solto os fiozinhos, como você pode prender também. Gostou desse também? Então, agora eu vou dar um bônus pra vocês, que é como eu prendo o meu cabelo de lado, gente, quando eu vou trabalhar. Eu faço basicamente uma xuxinha, assim, ó. E eu uso geralmente essa. Não me apego muito ao outro, não. Deixar ela mais apertadinha pra não soltar. E trago pro lado, ó. Geralmente é assim que fica o meu cabelo quando eu vou trabalhar. Ou o segundo coque, também eu uso bastante. E diz aí o que vocês acharam desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like. Se você quer mais vídeos de dicas, deixa aqui nos comentários. Me deixa saber. Compartilha esse vídeo com uma amiga. E me segue lá no Instagram e no Facebook Espaço Ju Ferrari. Eu espero você lá também. Beijos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho